Deixa a Amazônia de pé Pratinho cerrado com mais amor Em memória do tempo que passou Queremos presidente funerou Deixa, deixa a Amazônia de pé Pratinho cerrado com mais amor Em memória do tempo que passou Queremos presidente funerou Queremos secretaria náuá Queremos dar verdade ao ministério do Xingu Mas vamos ver se o sistema suporta O cacique e a norma me mandando do STJ Queremos o embaixador, Kra, Oze, Ka, Oquilombola, Quilombô Um exército calunga Onde o general é o grande ganga zumba Viu mais sangue correr no Brasil Do que água de rio nesses anos 2000 Armas liberadas, milhões de rajadas Transforma em vermelho nosso azul anil Mas eu não me iludo de uma coisa Mas eu sei em Babilônia já pra eu Vai ecoar no planalto o canto da vitória Uma realidade que nunca existiu Deixa a Amazônia de pé Tratinho cerrado com mais amor É memória do tempo que passou Queremos presidente funerou Queremos secretaria náuá Queremos na verdade ao ministério do Xingu Mas vamos ver se o sistema suporta Bota um cacique e a norma me mandando do STJ Queremos um embaixador, Kra, Oze, Ka, Oquilombola, Quilombô Um exército calunga Onde o general é o grande ganga zumba Vejo mais sangue correr no Brasil Do que água de rio nesses anos 2000 Armas liberadas, milhões de rajadas Transforma em vermelho nosso azul anil Querem nos esmagar, vamos resistir E até o final vamos lutar O povo latino se uniu, vamos consagrar Ela bate a mama, preservar Quero mandar pro mundo pensar, refletir Como é que vai ser a vida dos nossos negros e filhos que estão aqui Em memória do tempo que passou Queremos presidente funerou Apoiootto Amém.